Quando a multidão gritou golo Vida congelou por um instante Jogador de joelhos no revato Agradecendo a Deus por esse lance E lembrou-se quando jogava descalço Chutava bola em direção ao pôr do sol Das ruas dessa infância longínqua Dessa grande África de terra dura Ah, como essa festa não pegou Ah, como essa festa não pegou Ah, como essa festa não pegou Passada e pra chutar Marcou um golo sonhador E essa tarde já há muito prometida O ajuntamento regulou a ansiedade Necessidade quase vir de exprimir O sentimento acumulado com apatia Ah, como essa festa não pegou 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 Passada e pra chutar Marcou um golo sonhador E a bancada celebrando essa jogada Culminou em euforia na central Esquecendo preconceitos primitivos Pensando em mal como um igual O jogo mostrou um milagre Que nos fez esquecer a verdade Mostrando uma falsa harmonia E por isso que hoje é novo dia O jogo mostrou a humanidade E nos fez esquecer a verdade Ah, como essa festa não pegou 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 Passada e pra chutar Marcou um golo sonhador A cantariga Crique, está誓放 Criança A personagem A crusada O sabor Criança A BP A wes